E eu citei, eu tentei te esquecer, o compositor faleceu recentemente. Faleceu, rapaz. Meu amigo, ele cantava muito bem também. É, foi de Covid também, né? Foi de Covid, é uma pena, o Cruz Gago. Cruz Gago, né? Ele era Gago, né? Ele era Gago mesmo? Ele era Gago. Achei que fosse o nome mesmo. Não, ele era Gago e... Era Gago pra conversar entre a gente, assim, né? Dava uns tiquinhos, assim, mas pra cantar ele cantava. Eu fui várias vezes lá no Maranhão fazer show e ele ia 200 quilômetros, 300 quilômetros, tá lá o Cruz Gago, ele subiu no palco e cantava, tentei te esquecer. Cantava sozinho, porque ele canta agudo e canta em outro tom. Nem dava certo cantar junto. Então eu deixava ele cantar sozinho. Então é uma perda grande, rapaz. E depois daquilo do Tentei Esquecer, ele veio insistindo, sempre mandando uma música pra mim e nunca mais... Era aquela a música ali. Que pena, que pena, né? Essa música foi um divisor pra mim, né? Eu imagino porque, se pegar a galera de 20 anos de idade aí, Panto Grosso Matias, eu tentei te esquecer, né? É. É engraçado, né? É, pra mim também. Eu também tenho uma experiência muito forte e boa com ela. Porque a gente fez sucesso antes, né? Fizemos um pedaço de minha vida, falso juramento, foi disco de ouro, disco de ouro. E por quê? E vem ainda, chegou no 24 Horas de Amor, baita música. Pô, Maduco Matias é tudo. De igual pra igual, os caras é tudo, frente a frente. Pensando em você na hora do adeus. Pô, os caras é tudo, os caras é tudo. Mas que veio mesmo o reconhecimento do público, reconheceu a minha voz, foi contentei e te esqueci. Você disse que viu alguém cantando na TV, é isso? Ela não era sucesso, né? Ela não era sucesso, era aquele... Lairton dos teclados. Do Morango do Nordeste? É. E aí você falou... Ele gravou essa música primeiro. Mas não tem nada a ver com a gravação de vocês, né? Não, não tem. Você pode ouvir que não tem nada. Eu ouvi, gostei e chamei o maestro, o Zaka. Falei, Zaka, olha que música, olha essa música. E comecei fazendo violão, arranhando violão, chapulando, pra achar o nosso tom. Putz, o Zaka falou, é legal, mas vamos fazer assim, assado. E me ajudou ali, eu fiquei empolgado e tal. Aquele lance do refrão de parar e jogar pra galera ali, você já foi entendendo que seria assim logo no começo? Não. E não deu? Não. Foi depois só? Foi depois, nos shows já começou isso aí, né? E que virou uma coisa que... Virou uma coisa impressionante. Absurda, né? Lançamos ela em novembro, em dezembro, já era sucesso. Fomos fazer um show de rádio, coitado, do Mato Grosso e do Matias. Os caras chamaram e a gente foi lá, fomos fazer um show de rádio. Tinha aquele monte de gente. Quando nós cantamos, o povo começou a cantar. Foi um mês que tinha, nós foram lá, o que é isso? Nem nós não sabia. Eu e o Matias ficamos assustados de ver. E aí, eu sei que até antes da pandemia, o pessoal toca nos shows e continua essa coisa de jogar pra plateia. Olha, a live do Gustavo Lima agora. É, eu ia falar do Gustavo, sempre toca também. Ele cantou ela. Impressionante isso. Agora, 20 anos, né?